No passado dia 6 de dezembro decorreu na Escola Cooperativa Val de São Cosme, Didaxis, o arranque do Campeonato Distrital Absoluto de Xadrez, organizado pela Associação de Xadrez do Distrito de Braga e que contou com o apoio do Clube de Xadrez A2D. Esta competição foi arbitrada pelo Presidente da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Carlos Dias, e dirigida pelo professor responsável pelo Clube de Xadrez da A2D, Mário Oliveira. Competição que conta com a participação de 36 atletas provenientes dos clubes mais representativos do Distrito de Braga. Clube de Xadrez A2D, Academia de Xadrez de Barcelos, Clube de Xadrez Amigos de Urgeses, Clube de Xadrez Afonsino, Clube de Xadrez de Braga, Clube de Xadrez Desportivo de Ronf e Clube de Xadrez Escola João de Meira. A cerimónia de abertura contou com a presença do vereador do desporto da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, da nova estrutura diretiva da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, liderada pelo Presidente Carlos Dias e dos representantes dos clubes distritais federados. Antes do início da primeira sessão, foram entregues os prémios individuais e equipas relativos à época 2013-2014, registrando-se um balanço excelente face aos resultados obtidos, individual e coletivamente, pelo jovem clube famalicense, Clube Xadrez A2D. O vereador Mário Passos agradeceu a presença de todos os atletas participantes e encarregados de educação e salientou o papel importante assumido pelo Xadrez na formação das crianças e jovens, realçando também a prestação de alguns atletas famalicenses em campeonatos internacionais, nacionais, distritais e concelhios. O Clube de Xadrez A2D continua em alta nas competições. Correto, acho que foi mais um ano de sucesso para o Clube da Didaxis, a nível distrital e a nível nacional. A nível distrital conseguimos, mais uma vez, ter um grande número de vitórias na quantidade de prémios disponíveis, quer a nível dos jovens, quer a nível de campeonatos por equipas, quer a nível até do campeonato distrital absoluto. E sim, foi um ano em cheio com bastantes prémios. Também apostado a continuar a dinamizar o Xadrez na Didaxis Val-São Cosme. Seu projeto continua, o projeto que já tem 10 anos, continua este ano. Com a criação da Academia da Didaxis foi inovado, começou-se também a dinamizar de uma forma mais forte o Xadrez no Polo de Ribadab e no Polo de São Cosme também. Eu sou responsável pela dinamização do Xadrez aqui em Val-São Cosme, quer na vertente de federada, quer na vertente de esporto escolar, dando aulas e orientando os alunos e os jogadores que compareçam. E o Rui Pedro Gomes, o professor Rui Pedro Gomes, é o responsável por dinamizar o Xadrez em Ribadab. Neste momento, como só está a começar agora, ou começou nos últimos dois anos a dinamização do Xadrez no Polo de Ribadab, existe a vertente de esporto escolar para começar a cativar os alunos que lá têm aulas para, quem sabe, mais tarde poderem ser jogadores federados, como todos nós. Vocês têm, para além da parte escolar, também têm a parte federada. Portanto, qualquer jogador, atleta que esteja já inserido no Xadrez, poderá também fazer parte da A2D? Correto. A parte federada é a parte que está responsável por todos os jogadores inscritos na Academia de Xadrez da Didaxis, na Academia da Didaxis, no Clube do Xadrez, mais propriamente. E é responsável por continuar a dinamizar o Xadrez junto daqueles jogadores que querem e preferem jogar o jogo a nível federado, em competições nacionais e até internacionais. E sim, continuamos, para quem quiser fazer parte da Academia da Didaxis, no Clube do Xadrez, mais propriamente, sim, estamos abertos a oferecer essas condições de continuar a dinamizar, oferecendo aulas, materiais e boa exposição, que é mais importante. Mesmo a questão das escolas a nível escolar, não se entende aqui só a Didaxis? Outras escolas poderão ter aqui os seus alunos? Certo, eu julgo que há escolas do distrito que não têm um departamento de xadrez ou um clube de xadrez. E essas escolas podem ter vontade de ter competição a nível escolar na modalidade que é o xadrez. E se não possuírem um clube, acho que é possível jogar em representarem a Didaxis através da vertente de esporto escolar cá em Ribadab. Quais são os horários em que poderão usufruir, digamos, também desta participação ou ativamente estarem aqui também inserindo-se neste mundo do xadrez? Os horários, existem duas aulas, dois tipos de aulas, as do desporto escolar e as do federado. As do desporto escolar são dadas nos dois polos em simultâneo, em Ribadab e em São Cosme, às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, das cinco às seis e meia. E a vertente federada neste momento só temos cá em Famalicão e o horário é das seis e meia às oito, oito e meia. Para quem está a ver? Como é que se pode inscrever? Para se inscrever, podem sempre contactar as lojas da Academia da Didaxis, quer aqui em Valção Cosme, quer em Ribadab. Os meios para inscrição? Os meios da inscrição. Sei que fornecem, contactando as lojas, eles fornecem um botão de inscrição. É um horário próprio? Sim, julgo que seja desde as nove da manhã às sete da tarde. O professor Pedro Gomes é dinamizador do xadrez na escola de Ribadab, que agora dá os primeiros passos. Como tudo o que começa, é preciso ter uma base muito forte e no caso do desporto escolar e sendo os alunos de uma idade até mais baixa, mais pequenos, são mais novos, acho que é mais importante uma vertente pedagógica, acima de tudo, uma vertente de dinamização até interpessoal, para os cativar não só para a modalidade competitiva do xadrez, mas naturalmente, claro, que também é de nosso interesse, mas acima de tudo para levar o xadrez, para fazê-los chegar a toda a gente, a todas as pessoas, a todos os miúdos mais pequenos, que só sabem o que é que é o basquetebol, o futebol e o ténis de mesa, e de certo modo, tornar o xadrez também um desporto mais, que chegue a todos, acima de tudo, e que possa ser materializado esses benefícios de que tanto se fala. Vocês, neste momento, já têm atletas iniciados e estão a sentir uma adesão? Sim, sim. Neste momento temos cerca de 10, 12 alunos com idades entre os 8 a 11 anos, no Polo de Ribadave, quero dizer, que vem com frequência, mas existe naturalmente a possibilidade de expansão, aliás, é um dos grandes objetivos até do clube, em particular no Polo de Ribadave, que será expandir o alcance e chegar a outras escolas primárias, talvez, e com isso garantir a herança dos xadrez e a longo e médio prazo garantir que estes 10 anos de sucesso possam também ser extrapolados para os mais novos e que eles possam também dar o seu contributo na história dos xadrez e, em particular, do clube de xadrez de didáxias. Nós, há pouco, falávamos com o Bruno relativamente à parte de federados e mesmo à parte escolar, os polos da didáxias, geograficamente, não estão assim tão longe, mas, obviamente, que hoje o tempo é dinheiro e também as deslocações custam dinheiro. Digamos que Ribadave também poderá entrar pela parte federada e também alunos de outras escolas também poderão fazer parte deste mundo dos xadrez de Ribadave. Naturalmente, sim. É só uma questão cronológica que temos que começar de alguma forma, por algum lado, e como começamos a entrar pela estaca zero, é preciso primeiro semear o bichinho de xadrez por meio escolar, que não só é mais fácil, como também temos as condições para que isso aconteça. Mas, claro, naturalmente, a ideia é crescer, é sempre crescer e é tornar possível o sonho que há 10 anos se sonhou. Estes alunos que são agora iniciados já começam a entrar em provas? Sim, sim. Alguns deles, sim, os que demonstram maior interesse também se inscrevem. Os pais também têm um importante peso neste caso, nestas idades. Inscrevem-se junto do professor Mário através dos meios disponíveis para isso. E, sim, temos inclusivamente três alunos, três miúdos que foram ao Nacional de semirápidas, o que é uma coisa muito boa para um miúdo que está a começar a jogar xadrez e ir logo a um torneio desta magnitude é marcante, não só em termos pessoais, como competitivos. Na época que agora termina, Bruno Gomes alcançou os melhores resultados. Certo, a nível individual consegui o terceiro título consecutivo de campeão distrital absoluto, consegui representar o clube em várias provas nacionais e habituais com algum sucesso, infelizmente sem nenhum pódio, os níveis dessas condições são mais altos, e consegui coletivamente também representar o clube, a equipa principal do clube xadrez da Didaxis, nas provas principais nacionais por equipas, nomeadamente conseguimos manter-nos na primeira divisão em agosto, nas calas da Rainha, onde a partida não era muito provável que conseguíssemos, mas uma equipa jovem que cresceu desde o início neste clube, foi formada aqui, alunos e ex-alunos desta escola, conseguimos manter-nos cá e fazer o feito histórico, que foi manter-nos na primeira divisão, que é uma competição muito puxada. E hoje também foi saborear essas vitórias que foram ao longo do ano. Sim, hoje houve entrega de prémios ao nível distrital, existem várias provas durante a época ao nível distrital, quer coletivamente, quer individual, absolutas e de escalões, e a Didaxis conseguiu, a escola, o clube de Didaxis conseguiu vários títulos, também devo dizer que este ano consegui também alcançar o título de mestre nacional xadrez, que é o primeiro título na escala de mestre, fui o segundo mestre nacional de Bila Nova Amalicão, a seguir o Luís Silva, que também é um jogador do nosso clube, mas consegui, em setembro, alcançar o título de mestre nacional, que a título individual é uma realização boa. E mais um motivo para apostar também quem gosta de xadrez na Didaxis. Sim, acho que sim, é uma boa aposta, acho que nós cá estamos, somos uma boa amostra de trabalho, de sucesso, e de interajuda, de coletividade, e acho que sim, para aqueles que nos estejam a ver ou a ouvir, que estejam interessados, acho que sim, somos uma boa aposta, e estamos cá para receber. Sim, cá poderão aprender, estamos dispostos a ajudá-los no que for preciso. A mais importante prova do calendário distrital prolonga-se até ao dia 14 de fevereiro, e o clube de xadrez A2D tentará vincar o seu domínio, tal como tenha acontecido nas últimas quatro épocas, em que o mestre nacional, Bruno Gomes, sonha com o tetracampeonato, e o jovem promissor Ivo Dias, campeão europeu de xadrez escolar, almeja o seu primeiro título distrital absoluto, na vertente lentas, 90 minutos por jogador, para terminar a partida com acréscimo de 30 segundos por lance. O clube de xadrez A2D está agora nos dois polos da Didaxis, dando a oportunidade a mais atletas para a prática desta modalidade.